Olá! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou estar passando uma estratégia para vocês, uma das melhores, para vocês estarem lucrando aí na sua conta da Ikeoption. Uma configuração muito simples, galera, e utilizando aí o Stochart com uma configuração que eu vou estar passando para vocês, a gente vai estar em segundos, tá ok? Geralmente é muito raro você ver alguém operando em gráfico de 10 segundos, mas é que nessa estratégia aqui ele funciona melhor em gráfico de 10 segundos, tá ok? Fiz a primeira entrada aqui com 5 dólares, resgatei 40, 40 não, 4 né? Então vamos acrescentar aqui, vamos para 9 dólares aqui a próxima entrada. 9 dólares, beleza? Vou fazer aqui a próxima entrada, 3. Fiz aqui a próxima entrada de 9 dólares, galera, somente com o Stochart. Por quê? Nessa configuração aqui, geralmente quando o Stochart rompe a linha de venda aqui em cima, a tendência aqui tende a descer. E quando ele rompe a linha de baixo, a tendência é subir. Vamos ver se a gente acerta mais uma entrada aqui. Segunda entradinha feita agora com 9 dólares, vamos ver se vai respeitar a nossa estratégia. Acompanhe esse vídeo até o final para eu passar configurações para vocês, configuração dessa estratégia certinho, beleza? Para vocês não ficarem de fora, tá ok? Então vamos aí, mais 7 de lucro, beleza? Vamos lá. Próxima entradinha agora de 16 dólares, beleza? Bem simples, galera. Eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir de lucro aqui. Aí eu já passo para vocês aí como que funciona. Deixa eu ver os outros ativos aqui como é que está. Não deu tempo para eu pegar aqui. Também não deu tempo. Vamos ver se eu consigo pegar agora aqui na continuação aqui. Próxima entrada agora vai ser de 16. Deixa eu já preparar os outros aqui. Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou passar para vocês os gatilhos de entrada e a configuração da estratégia, tá ok? Ah, Renato, como que tu aprendi tanta estratégia assim? Galera, estudo. Muito estudo, muito estudo e dedicação. Horas e horas aqui nesse gráfico, na conta demo, projetando estratégias, no meu setup. 16. Vamos lá. Vamos buscar aqui a próxima entrada. Já achei aqui a próxima entrada, galera. Peguei aqui a próxima entrada, porém, não tenho certeza se vai ser assertivo porque eu peguei uma tendência de baixa muito grande aqui, viu? O indicador rompeu. Rompeu a tendência de baixa, porém, ele não tinha vindo de uma queda muito forte. Ele voltou da metade do caminho. Então, significa que a tendência de baixa está mais forte que a de alta. Mas vamos ver aí se ele busca na próxima vela. Vamos ver se ele consegue buscar aí essa entrada. Se não reverter, vai dar sucesso, hein? Top, top. Muito bom. Maravilha, maravilha. Agora vamos acrescentar mais esses 13 ali, né? Que no caso agora vai dar 20... 29 dólares, né? É isso mesmo? Nossa, gente. Eu sou péssimo de matemática. Se eu tivesse que fazer uma prova de sobrevivência fosse de matemática... 29. Eu achei que essa daqui não ia dar boa porque... Aqui, ó... O indicador voltou da metade do caminho. Ela tende a dar boa quando ele rompe lá em cima e rompe embaixo novamente. Então... Muito importante. Fica de olho nisso aí. Busca aqui a próxima entrada. Ó, tá bem paralelo. Então, a gente não entra. A gente só entra, galera... Quando o indicador romper de ponta a ponta. Aqui, ó... Eu não vou entrar. Por quê? Porque ele voltou da metade do caminho. Ele não veio da zona de venda lá em cima. Então, quando é assim... A gente não entra. A gente espera ele romper aqui. Se ele romper embaixo e subir direto e romper em cima... Rompeu embaixo. Beleza. Agora, se ele subir direto e romper em cima... A gente entra. E aí, não tem perigo dele dar errado. 29, hein? Se a gente acertar esses 29 aqui... Acertar a próxima entrada aqui vai ser top. 29. Eu tô deixando tudo configuradinho aqui, porque na hora que surgir a entrada... Na hora que surgir a entrada, eu já... Já mando pra dentro. Aqui, ó... Possível entrada no EURUSD. Rompeu aqui embaixo. Tá subindo. Se romper lá próximo aqui, ó... Aí, eu faço a entrada na tendência de baixo. Opa! Rompe. Se eu romper... Agora, rompe na última vela. Rompendo aqui na última vela, nós pega a favor da tendência ainda... Pra ficar melhor ainda. Ai, que maravilha. Rompeu. Peguei, galera. Vamos ver se vai respeitar aí a nossa estratégia. Vamos lá. Vai buscar. Vai buscar, hein? Vai buscar? Será que busca? É nossa, papai. É nossa, papai. É nossa. Agora, eu vou fazer a soma de novo, porque eu sou ruim de conta, né? Vamos lá, ó. 29. Beleza. 29. Mais... 23. 52. 52, galera. 52. 52. 52. Eu busco outra entrada aqui ou não. Paramos aí com 52. Ranking 7 mil. Tá lindo, não tá? Podia ter entrado aqui novamente também, mas vamos ver se vai romper aqui os parâmetros. Vamos ver se vai continuar rompendo aqui. Aqui continuou rompendo. Se eu tivesse entrado, meu amigo. Aqui tinha andado maravilhosamente boa. Galera, é o seguinte. Eu vou fazer só mais uma entradinha aqui. É o seguinte. A gente... 52. Vou baixar a mão um pouquinho, né? Porque, como eu já tô no lucro, não vou desperdiçar meu lucro arriscando uma alavancagem tão alta. Então, eu vou entrar com 10 aqui. Beleza? Vou colocar aqui 52. Vou deixar minimizado. O que acontece? Eu vou fazer entradas aqui até eu errar uma. Quando eu errar uma, eu passo a configuração certinha aqui pra vocês. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos procurar aí. Procura da próxima entrada. Ó, aqui eu podia ter entrado, porém, como veio da metade do caminho, então, a chance de continuar rompendo é grande, não entra assim. É, aqui até que é possível entrar e ir lá de cima pra baixo aqui. Tem algumas zonas ali. Tem um fundozinho aqui, básico e tal. Eita, peguei mais uma aqui. Vamos ver se vai dar boa. Nossa senhora, e esse gap aqui? Cara, que gap lindo foi esse? Olha isso. Só ir embora, papai. Só ir embora. Vamos. Sobe. Às vezes, um com um gap desse aqui ainda caga a entrada. Mas vamos ver se vai dar boa. Ô, coisa linda. Coisa linda. A pessoa fala, nossa, como é fácil operar. Galera, é estudo. E também, olha a hora que é agora. 4h39 da manhã. A gente entra no mercado, às vezes tá ruim. Vamos colocar mais 8h20 aqui. Às vezes a gente entra no mercado, tá ruim que nem a bexiga pra operar. Galera, última entradinha aqui, eu já passo a configuração pra vocês. Aí, ó. Que dê boa, que dê ruim. É a última entradinha aqui do vídeo. Eu vou passar a configuração pra vocês aí da estratégia, beleza? Galera, uma das estratégias mais top das galáxias aí. Totalmente grátis. Isso aqui você só vai encontrar no canal Trader Garimpeira. Eu acho que essa daqui vai cagar, viu? Essa daqui eu acho que vai dar ruim. É a saideira sempre que tem que... Né? A saideira sempre dá ruim. Beleza. Essa é a saideira. Galera, é o seguinte. Hum, maravilha. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho que tirar os 10 que eu perdi, né? 50, né? 276 reais. Meta mais do que batida. Mais do que batida. Meta super batida. Linda, linda. Top, top. A última entrada ali eu errei por pouco. Por pouquíssimo mesmo. Mas é isso aí, galera. Pra você que esperou até agora. Assistir o vídeo até agora. Então vamos que vamos. Vou passar a configuração pra vocês. Eu vou até salvar como modelo aqui. Porque eu não salvei como modelo aqui. Essa configuração. Deixa eu salvar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Estoque 10S. Porque é a configuração dele. Gráfico de 10 segundos. Então. Vamos lá pra configuração. E o gatilho de entrada. Galera, basicamente. Eu vou até iniciar aqui o desenho aqui pra vocês verem. Porque é o seguinte. Qual que é a hora certa de estar operando essa estratégia aqui? Quando o gráfico estiver respeitando aqui essas ondas, ó. Rompendo de ponta a ponta. Rompendo de ponta a ponta. É o gatilho de tu tá fazendo a entrada. Beleza? O gatilho de entrada. O segredo é esse. Igual a gente tá aqui, ó. Passa a ser que não esteja respeitando agora. Mas é basicamente isso aqui, ó. O gatilho de entrada. Eu vou passar primeiro o gatilho de entrada. Aí vocês... Eu vou passar a configuração do indicador. Vocês só vão fazer a entrada quando o indicador fizer isso aqui, ó. Rompeu aqui na parte de baixo. Rompeu embaixo. Se ele estiver aqui em última vela aqui, ó. Entra na última vela. Na tendência de baixa. Mas somente se ele romper de ponta a ponta. De baixo até em cima. E de cima até embaixo. Da mesma forma na tendência de alta. Certo? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Agora vamos aqui pra configuração do indicador. Que é muito simples. É... A configuração do indicador aqui. Cadê você? Adicionado. É esse aqui, ó. Oscilador estocártico, galera, ó. Oscilador estocártico. Beleza? Período K, 4. Mais suave, 3. Período D, 6. Sobrecompra, 80. Sobrevenda, 20. As cores você coloca de acordo com o que você quiser. Mas... Temos aqui, ó. A primeira eu coloquei azul. A segunda eu coloquei... Eu tirei, na verdade, a cor. Só descolorei, só. Fiz isso aqui. Sobrecompra, verde. Sobrevenda, vermelha. Pra mim saber que quando tocar na verde é compra e na vermelha é venda. Certo? Simples assim. Simples e fácil. Beleza? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto! Tô... 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 Tô...